Música Oi! Vai ter um oi! Oi pessoal! Hoje estou aqui com a minha mãe Oi! Pra gente responder uma tag de 10 perguntas sobre os nossos cachorros Música Então vamos lá! Pergunta número 1 Qual é o nome do seu animal de estimação? Como a gente tem 3 cachorrinhas a gente vai falar das 3 Como que são o nome delas, mãe? A Laika, a Hanna e a Lili Zuda Pergunta número 2 Qual é a raça dos seus cachorros? Então a Laika é uma cocker A Hanna é uma gasa E a Lili é uma beagle Pergunta número 3 Qual é a idade deles? Então a Lili tem 2 anos e meio, mais ou menos A Hanna tem... A Hanna tem 3 anos e meio E a Laika? A Laika tem quase 12 Pergunta número 4 Como você adquire o ex? Então a Laika, que é a mais velhinha Ela já tinha uma família, né? Digamos assim, na nossa família Já, pra depósito da família Então a gente tinha a avó dela Depois o pai E aí quando o pai foi ter os filhotes dele A gente ficou com a Laika E uma tia minha ficou com a irmã da Laika E está lá ainda na chácara Que vive também até hoje Então a Laika é como se ela fosse adotada Já a Hanna e a Lili Elas foram realmente compradas Pergunta número 5 O que eles mais gostam de comer? Bom, a Lili e a Laika Comem acho que tudo, né? Tudo, tudo Qualquer coisa que você der Elas comem A Lili até o que não é pra comer Ela come E a Hanna já é mais fresca, né? A Hanna já é... Demora um tempo pra comer Nem sempre Ela quer comer Ela não gosta muito de petisco Então ela é meio chata nesse sentido Pergunta número 6 Há quanto tempo você tem um animal? Então a Laika, ela tem 12 anos E está com a gente desde... Na verdade todas elas vieram pra cá fiotes, né? Com, sei lá Uns 3 meses mais ou menos Elas já estavam com a gente Então a idade delas É mais ou menos o tempo que elas estão com a gente Pergunta número 7 O que elas fazem que é engraçado ou fofo? Bom, a Lili que agora está aqui com a gente Ela gosta de dormir embaixo da coberta Então, por exemplo Se você está deitada E a coberta está aqui no teu pescoço, né? Ela vem com a patinha assim na coberta Até que você abra e ela entra Então ela fica com o focinho Acho que virado pro pé, né? A gente pode dizer assim E o bumbum pro rosto da gente Às vezes fica até com o rabo meio pra fora Meio batendo na nossa cara Mas é assim que ela dorme Aí a Hanna, ela gosta de... A Hanna, ela vai se jogando no peito da gente E parece um bebezão Ela se joga e... Tipo assim, ela... Ela querendo um carinho Ela chega perto da gente E faz assim Enquanto você não faz carinho nela Ela vai se jogando Ela vai tentando, tipo, sei lá Entrar em você E pede carinho E a Laika, ela tem um costume bem diferente Que é de coçar as costas Então se você senta Ela fica passando embaixo da tua perna Assim, pra ela se coçar Então às vezes a gente levanta as pernas E ela fica passando, ó Passa a palavra na calça e coça E fica se coçando Coçando as costas Agora estamos aqui com todas Pra responder a pergunta número oito Trio parada dura E a pergunta número oito é Qual é a sua relação com seus animais de estimação? Bom, as três aqui Elas são como se fossem da nossa família Então a Laika, que é essa que tá aqui E... Vamos deixar a gente falar Então a Laika eu considero como se fosse minha irmã Porque ela é dos meus pais A Hanna também Então é mais ou menos a minha irmã E a Lili, que é a minha filha Tem as duas Né? A neta da mãe E tem as duas Só os dias E elas não vão deixar mais Pra gravar o vídeo Elas foram embora Agora a gente consegue responder o resto Então, pergunta número nove Fale alguma situação engraçada que tenha acontecido Bom, meu tio, ele tem uma chacra Então a Laika, logo que ela nasceu A gente ia muito lá e levava muito ela Então assim, a chacra tem cavalo, galinha Tem um monte de bicho E aí um dia, né? A gente tava passeando por lá, enfim E a Laika viu um galo E daí ela ficou encucada com aquele galo, né mãe? Ficou E daí... Queria pegar o galo E ela saiu correndo atrás do galo Ficou uma louca Galo lindo E nós correndo atrás dela E o galo bonito Só que ele era velho Então depois de um tempo A minha tia contou Que o galo morreu Não, foi no mesmo dia No mesmo dia? Ela assustou tanto o galo Que ele não... Ele parou Ele não se metia mais Ele não se metia mais A gente pegou ela E ele morreu paradão Ele morreu no mesmo lugar Que ela deixou ele Então, sei lá Mas veio ter um ataque no coração dele E ele morreu E não saiu mais de lá O que ele tá? Nunca mais ela foi pra chacra É, porque daí a gente ficou com medo Você vai lá matar os galos De levar ela E ela matar outros bichos lá Então a gente não levou mais Já a Hannah e a Lilia Que são mais novas E ficam aqui rosnando Enquanto a gente faz o vídeo Vários vídeos que eu faço Aparecem elas rosnando, né? Elas são mais novas Então elas são muito ativas Elas brincam o tempo todo E um belo dia Assim, a gente tinha um sofá aqui Meio já com o tecido meio ruim E a gente saiu Deixou as três aqui sozinhas E quando a gente voltou Tinha espuma pela sala É, é como assim, ó O sofá acho que explodiu Ou foi atacar elas Não sei Eu sei que tinha um rombo Em uma das poltronas do sofá Enorme Foi no sofá grande É, no sofá grande Nossa, era um rombo Mas é assim E bem fundo Então, tipo assim Elas acabaram com o sofá O sofá a gente teve que trocar Não tinha mais conserto do sofá Tudo isso Porque tinha um osso Embaixo do sofá É, sabe aqueles ossinhos de cor A gente tinha o costume Antes de dar pra elas E a gente deduz Que ele foi pra debaixo do sofá E a única forma Que elas acharam De sair de pegar o osso Era cavando o sofá Já que por baixo não dava Então elas cavaram tudo Acabaram com o sofá Acabaram com o sofá E a pergunta número 10 Que é a última é Qual apelido você dá pra eles? Então a Lily É a Lily Zuda Que todo mundo conhece Que tem o perfil no Instagram A Hannah A gente chama ela de Sei lá No começo chamava muito De Hannah Montana Porque era famosa Hoje em dia a gente chama Às vezes tem umas bobeiras Eu chamo ela de Hanovski E assim vai, entendeu? Tem bilhões de apelidos E a Laika é a Lali E a Laika é a Lali Enfim Ah, sem contar Que a gente também chama De filha, de bebê Enfim Todas essas bobeiras Para que todos os donos De cachorro fazem Aqui a gente faz também Então é isso gente Se vocês gostaram De conhecer um pouquinho mais Sobre a cachorrada Que anda por aqui No canal eu falo Sempre um pouquinho mais Sobre elas Eu já citei elas Em outros vídeos E se você quer acompanhar E não perder nada Do que rola por aqui Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau